Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com o nosso segundo videozinho aí do dia, né? E nesse vídeo a gente vai mostrar o nosso elenco aí que nós gastamos 15 milhões de coins mais ou menos para montar esse time Lembrando aí também que nós vamos trazer uma dica de trade, alguns jogadores que eu acho interessante fazer trade que costumam valorizar bastante Antes de seguir com esse vídeo, se você é novo, como sempre eu convido você a se inscrever no canal Lembrando que temos o nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, você pode entrar lá E temos também a escola de trade do Leandro Santos, grande apoiador aqui do canal Lembrando pessoal, que eu faço trade há mais ou menos há 9 anos, estou sempre na escola dele lá analisando o conteúdo que ele passa para os alunos dele E é sempre um conteúdo de primeira qualidade, onde você vai realmente aprender a fazer trade, né? Dicas diárias ele passa lá e planos menos de R$1 por dia, é bem barato E avisa que vem do canal TNF que você também estará ajudando a gente, beleza? Bora lá seguir com o vídeo então, galera Primeiro, uma curiosidade Uma curiosidade não, uma coisa para quem está começando que eu vou deixar bem claro Time caro não significa que você vai ganhar partida Não significa absolutamente quase que nada, vamos dizer assim, né? Por que cara? Porque as vezes, no meu caso por exemplo, eu cheguei em uma divisão pessoal, eu não sou um cara elite, não sou um cara muito top jogando Eu sou um cara, me considero um bom no trade, um bom cara que faz trade Mas não me considero muito bom na gameplay e não foco muito na gameplay, beleza? Então cara, para mim que estou na segunda divisão, lá no meio da segunda divisão Está bem difícil de ganhar e não importa o time, cara Eu posso jogar com um time todo ouro comum, posso jogar com esse aqui Não muda absolutamente nada A única coisa que é legal de você ter um time caro Que é bacana você jogar com os jogadores diferentes Porém, se eu tivesse em umas divisões mais inferiores Com certeza aí esse time aqui seria praticamente indestrutível, digamos assim, né? Iria amassar muita gente Porque aí é diferente, cara O pessoal não sabe defender bem E aí esse jogador como o Vini Júnior, como o Mbappé, como o Cruyff Cara, são sensacionais Agora, você pegando aí e batendo de frente com um cara que defende muito bem Com um time ouro ele pode me amassar tranquilamente Porque eu sou um cara que não defendo muito bem Então, esse ano no FIFA, cara, mais do que os anos anteriores A defesa é praticamente tudo no jogo, mano Se você defender muito bem, uma hora a bola vai entrar lá, entendeu? Por mais que eu perca as partidas, um golzinho ou outro acaba deixando de vez em quando Então, cara, você não tomar gol ali E aprender a defender o suficiente para não tomar um gol Já é praticamente a vitória, mano Entendeu? Então, essa é a realidade Mas, enfim A gente tem o Mbappé aí Para você ver como eu não faço muitos gols Em 11 partidas que eu joguei na segunda divisão ali Quase todas lá, né? Uma no mata-mata Ele fez 5 gols e deu 2 assistências Se você parar para ver O Vini Júnior jogou 29 jogos 14 gols e 2 assistências Claro, joga pela ponta e não vai fazer um gol por jogo, né? E aqui o Rodrigo, mano, ficou bem abaixo 40 jogos, 9 gols e 10 assistências O Cruyff, que poderia ter um número maior Porque joga logo atrás do atacante Ele tem 10 partidas disputadas 2 gols e 3 assistências Ou seja, cara Quanto mais você sobe na divisão do topo Mais difícil vai ser de você conseguir fazer com que faça Saia muita goleada no jogo Que você consiga esmagar os adversários Não é bem assim, mano Então, se você pensa que comprar um time melhor Vai fazer você chegar no topo Esquece O time não faz você chegar lá O que faz você chegar lá É melhorar a sua gameplay, beleza? No banco eu deixei aqui o Ronaldinho Em algumas partidas o Ronaldinho vai começar com o titular E o Cristiano Ronaldo também E em outras partidas vai começar aí Os dois no banco de reserva Por quê? Porque eu quis ter o maior volume de jogadores Que eu queria ter nesse FIFA E esse time aqui pra mim praticamente Dá pra se dizer que é um time endgame Não precisa mexer mais nada Se eu não melhorar a gameplay, mano Não é nenhum jogador que vai fazer Melhorar isso aqui, entendeu? Então o time já tá muito top Já é um time final de FIFA É óbvio que com o passar do tempo Eu ainda vou continuar fazendo trade Vai melhorar alguma coisa que outra no elenco Mas se não melhorar daqui pra frente Pra mim já tá excelente, beleza? Vamos falar um pouquinho de trade, né pessoal? No momento eu vendi bastante pratinhas aqui Hoje eu não vou falar muito dos pratas Eu vou falar de umas cartas Que eu acho bem legal de fazer trade Só que assim ó Talvez vocês não consigam comprar elas hoje Então vocês tem que ter paciência Tem dias que é mais fácil E tem dias que é mais difícil, tá? Pra começar, pessoal A gente sabe que a liga italiana, né? É uma liga que vai surgir aí Na próxima semana aí Pelo menos é o que a EA O pessoal anda vazando nos códigos É que será a próxima liga aí Nos Tots, beleza? Com isso em mente, cara Se você parar pra ver Bota zagueiros aí Tenta filtrar na plataforma de vocês Vê se bate o mesmo preço O mais barato na minha plataforma de zagueiro, cara Ele é 550 moedas Então, cara O que eu diria pra vocês fazer? Pega todo mundo que você puder No lance a 350, tá? Jogador com um overall um pouco maior Tipo 7,9 Acima disso Se você encontrar Você pode pagar até 400, certo? Ó, o inglês dá pra pagar 400, tá? Tenta não comprar os 7,5 Deixa eles de lado O Romagnoli, por exemplo Dá pra pagar umas 500 moedas Ah, pô, não ganhei Paciência Tem um cara dando 1.300 É um jogador que costuma subir demais de preço Então você pode pagar um pouquinho mais No resto, cara 350 Mais 500 no Romagnoli 400 no Smiling Certo? Pablo Mari 350 Beleza? Aqui outro Smiling É só essa posição que dá certo? Não, cara Normalmente lateral direito também dá Então a gente vai filtrar primeiro Vamos saber quanto que tá valendo a cartinha Pra não sair comprando, certo? Ó, e até mais caro o lateral Ó, o lateral direito tá custando aí 700 moedas Então lateral Qualquer lateral que você comprar Você já pode até inclusive listar agora E o preço do lateral Até 400 moedas Dá pra pagar de boa Pelo menos na minha plataforma Então confiro na plataforma de vocês aí Eu vou tentar pegar tudo pro 350 Se não der Eu sei que a 400 é um preço safe Danilo Até 500 moedas Não é exagero Sendo que ele tem um overall muito bom E o pessoal poderá utilizar Em outros tipos É... É... De DME Beleza? Então tá dada a dica, galera Espero que vocês tenham curtido Pô, não ganhei os caras Não consegui ganhar de jeito nenhum Os caras no lance O que que eu faço? Cara, vê quanto ele vale Tá valendo mais caro Sobe um pouquinho o valor Do que você vai dar no lance Só não sobe muito, beleza? Vamos ver se eu ganhei alguma delas Aqui, ó Ó, por essas Deixa eu ver aqui Vamos ver se eu ganho o primeiro aqui 10 segundos Vamos ver se eu vou ganhar uma Ó, mais um aqui Ó, aqui pagaram 400 Então, 350 Então, 350 não tá saindo 400 é um preço que dá pra pagar No máximo, tá? Ó, acabei de ganhar o Deciglio Vamos ver quanto é que ele tá valendo aqui Só pra nós tirar a nossa dúvida Vamos ver aqui Ó, vamos comparar o preço Olha lá, ó Estão dando 800 no lance, ó Então já é um cara que você pode listar agora Aí por mil moedas Por mil moedas Eu já poderia listar ele, beleza? Então seria essa a dica de trade Galera, tamo junto Deixa nos comentários Se você tá conseguindo fazer a trade Qual é a sua dificuldade Lembrando que temos live daqui um pouquinho A partir das 10 da noite Até a 1 da manhã No canal Lives do TNF Se inscreve lá Ajuda a gente Que a gente sempre tá preparando conteúdo Pra ajudar vocês E lá eu consigo em tempo real Conversar com vocês E falar o que tá dando certo No trade ou não Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!